Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui no apartamento pra mostrar pra vocês, o apartamento não é para venda, esse imóvel não está à venda, tá bom? É imóvel de locação, né? Tô aqui no apartamento de dois quartos, bem localizado, locação de temporada pra você que me manda mensagem, me manda mensagem no WhatsApp procurando imóvel pré-temporada, separando algumas opções de proprietários que eu já conheço, né, que trabalham, estão trabalhando com locação de temporada pra ajudar eles também, ajudar vocês, ajudar todo mundo, né? Eu vou apresentar esse apartamento pra vocês, roda a vinheta aí, vão conhecer esse imóvel bem bacana, tá? Tem toda a infraestrutura, localização muito boa, o pessoal adora essa localização aqui, vamos lá, vamos conhecer mais detalhes. Começando a conhecer aqui, né, apartamento, essa porta de entrada e logo a gente já entra na sala, né? Aqui na sala nós temos a mesa com seis cadeiras, o sofá, né, tem esse aparador aqui no cantinho, espelho onde eu tava começando o vídeo pra vocês, né? Um apartamento bem bacana, dois quartos sendo uma suíte com elevador, tá? Uma vaga de garagem e a localização dele é muito boa. Você que tá querendo alugar aí um pacote de Réveillon, pacote de Carnaval, pacote de Semana das Crianças, o apartamento ainda tá disponível, tá? Só tem que consultar o proprietário a questão da cotação de acordo com as datas, tá bom? Aqui nós temos uma varanda, vou mostrar a sala a favor da luz, que fica, você consegue enxergar mais a dimensão, né, as cores também. Esse apartamento aqui, se não me falem a memória, pode até oito pessoas, tá? Aqui nós temos a varanda, o telefone do proprietário tá aqui. Gente boníssima, né? Essa rua aqui, pessoal, transversal aqui, é a Avenida Atlântica e essa daqui é a Saint-Tropez, todo mundo conhece, né? Aqui nós temos uma padaria e o mar tá logo ali, ó. Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Não consigo dar mais um aqui, mas o mar tá bem próximo aqui, tá bom? Aqui é o restante do apartamento. O apartamento tem toda a estrutura que vocês vão precisar, TV, tem internet também, entendeu? Aqui é a cozinha, nós temos essa mesa aqui na cozinha também, quatro cadeias. Geladeira, fogão, exaustor, tem espaço da lavanderia também, com tanque, não tem máquina de lavar, só, mas pra temporada não é necessário, né? Ninguém vem pras festas pra ficar lavando roupa, né, pessoal? Aqui, essa janela dá pra Avenida Atlântica, a entrada do prédio aqui, né? Então, a gente tá numa posição de esquina, no apartamento de esquina, frente pra duas ruas. Conhecer aqui os quartos, a área íntima do apartamento. Desse lado, nós temos o primeiro quarto. Cama de casal, tem um colchão aqui atrás, ó. Armário fixo. Ali, nós temos o roteador, apartamento tem internet pra os inquilinos de locação. Frente pra Avenida Atlântica também. Aqui, nós temos o banheiro social, pra atender o quarto solteiro. E aqui, nós temos o segundo quarto, a suíte, né? Cama de casal, dois criados mudos, uma cômoda aqui. Desse lado, nós temos o armário. Tem colchão aqui em cima também. Ar-condicionado. Nós temos o ventilador também, se estiver muito quente, se quiser utilizar. Essa janela aqui já dá de frente pra Santropê também, tá? Então, Atlântica, Santropê, o mar tá pra cá. E aqui é o banheiro que atende essa suíte aqui. Temos um box, lendex, bacia sanitária, né? E o lavatório. Apartamento bem bacana, bem ajeitado. Todo completinho pra vocês aí alugarem, passarem uma temporada aqui no final de semana, uns sete dias aqui, seja em Guarapari, numa localização muito boa. Vou dar uma caminhada com vocês agora ali fora pra mostrar a distância real da praia e o que tem no entorno. Tem bastante comércio, tem um mercado grande, padaria e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Pessoal, fechei aqui o apartamento. Peguei o elevador, vou mostrar pra vocês que tem elevador no prédio, sim, tá? No primeiro andar. E possui elevador. Vamos lá conhecer a vaga de garagem e a localização. Vamos lá, pessoal. A vaga de garagem é essa daqui, né? Uma vaga solta, muito boa. Consegue parar um carro grande aqui com tranquilidade, tá bom? Ninguém te incomoda nessa vaga, né? É a melhor vaga do prédio. Você pode olhar ali que aqui nós temos vaga presa. Aqui é vaga de um apartamento, ali atrás temos vaga de outro apartamento. Então é uma vaga presa. Essa daqui não. Um portão exclusivo. Você entra por aqui. só tem essa vaga aqui, tá bom? Já vou me emendando o vídeo aqui, saindo na Avenida Atlântica. Dobrar a esquerda aqui na rua Santropê. Durante a temporada, essa rua aqui é muito movimentada, essa Santropê, tá? Vou ser bem sincero pra você. O pessoal tem bastante pra trás aqui, seguindo nessa rua, tem bastante pousada, bastante casa, né? Que aluga temporada. É uma localização muito movimentada durante a temporada aqui, tá bom? De esquina nós já temos uma padaria. Na outra esquina nós temos o estacionamento do Extra Bom, que é um supermercado grande aqui de Guarapari. Checa na galeria do Praia Center. Aqui é um prédio na Beira Mara. Essa é a avenida da Praiana, vamos atravessar, o caminho movimentado agora. Vou guardar os carrons um pouquinho. Passa de carro. Parou pra gente atravessar. Passar pra cá. A gente tá nos pertinho, tá? Aqui é o estacionamento, né? Passa lá pra cá. A gente não tá lá no Engarro, não. Tem a calçada aqui. Passa aqui. Esse cruzamento já é avenida oceânica. Oba! Daqui a 30 metros, a gente já tá na Beira Mara. A brisa vindo do mar, você deve tá escutando aí pelo microfone, deve tá captando. Pessoal, eu até comprei o microfone pra usar, pra cortar esses barulhos de vento. Só que o microfone eu não gostei, não. E, na verdade, tem que tratar o áudio do microfone, né? E isso requer um conhecimento mais profundo em edição de áudio. Eu não tenho esse conhecimento ainda. Eu mesmo que edito os vídeos, né? Então, eu comprei. Minha voz ficou muito robótica. E eu acabei não... Não tô utilizando ainda, mas eu pretendo aprender um pouco de edição de áudio pra melhorar o conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Aqui, aqui, ó. Acho que nove e dez. Já tamo na orla da Praia do Morro. Hoje o mar tá bem bonito. Tranquilo. E ali, ó. Farmácia. Não só pastéis. Tem gelateria, sorveteria. O mercado fica nesse prédio aqui também, né? Então, todo o comércio próximo, muito bom pra alocação temporada. Tem interesse? Manda mensagem, me liga. Fala que viu esse vídeo na conversa, que tem interesse na alocação. Fala a disponibilidade que você quer, a data que você quer e quantas pessoas. Se eu for fazer a cotação direto com o proprietário e a gente viabiliza a sua alocação pra vocês curtirem um pouquinho essa cidade maravilhosa, tá bom? Até amanhã com mais vídeos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.